O Sejusque de Sorriso realiza durante o mês de agosto a campanha Pai Presente. A ação tem o objetivo de dar suporte no reconhecimento de paternidade dos cidadãos. O Poder Judiciário está com essa campanha, a campanha do Pai Presente. É um trabalho dentro do Poder Judiciário da Cogedoria, do Nupemec, junto com o Governo do Estado de Mato Grosso. A campanha é muito simples, as pessoas podem procurar o Sejusque, entrar em contato aqui no fórum. O fórum é de segunda a sexta, do meio-dia às 19. E aqui elas indicam os dados de quem é o filho, a filha, e quem é o suposto pai. E nós vamos catalogar tudo isso e vamos marcar para essas pessoas comparecerem aqui no fórum de 14 a 18 de agosto. De 14 a 18, essas pessoas vêm aqui para fazer o reconhecimento voluntário. E quem quiser, nós estamos oferecendo o exame de DNA gratuito. A pessoa vem, coleta o material, não paga nada por isso. Inclusive, esse ano, uma novidade que nós temos, é que nós vamos oferecer também o DNA por parentesco. Naqueles casos em que o suposto pai já é falecido, e mesmo assim a pessoa deseja o reconhecimento, nós temos como coletar material dos avós, dos tios, dos parentes mais próximos. De acordo com números divulgados por cartórios de registro civil de Mato Grosso, no ano passado, pelo menos duas mil crianças foram registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento. E ações como essa são importantes para garantir ainda mais dignidade e assegurar os direitos da população. Basta as pessoas procurarem o fórum, como eu disse, o fórum é de segunda a sexta, do meio dia 19, indicar para nós os seus dados e indicar o suposto genitor. Nós temos os casos também em que o suposto genitor, ele mesmo já vem junto. Ele só quer fazer o exame de DNA para ele ter certeza se ele é o pai ou não. E aqui nós já colocamos no termo que, inclusive, se o resultado for positivo, que automaticamente já sai para registro. E, enfatizando, é muito importante você, para qualquer ser humano, garantir esse direito. O direito do reconhecimento da sua paternidade, para todos os motivos, inclusive os dos jurídicos.